Fala em mais um vídeo do canal Clashon, bom galera, um aviso rápido aí, eu vou estar promovendo um sorteio de gemas lá no meu Instagram Pra quem não segue meu Instagram é esse aqui Então vai lá, segue lá e se quiser participar é isso aí, é nóis, vamos pro vídeo Hoje nós vamos tirar a prova real que os lançadores servem pra alguma coisa Tô com o acampamento cheio de lançador e bruxa, um golem no castelo E galera, vai sentindo aí até o fim do vídeo que o narrador tá comigo Vamos parar de enrolação e bora pro ataque Olha que tanta tropa, isso é baile de favela Ataque de lucha, baile de favela Invasão é país de favela Ele preparado pra jogar uma pedra nela Dei uma emocionada aqui galera, esses lançador, tacadorzinho de pedra já tão invadindo aí Saiu uma caralhada de arqueira Mas eles já vão dando conta aí, vão meter pedra pra tudo que é lado nessa porra Eles tão frenético aí, curte só galera, jogando pedra tão em cima do feitiço de fúria E as bruxas também tão cismadas Sente o centro de vila ali que a rainha já tá capotando Vamos conseguir meter uma destruição louca aí Os lançadores já miraram até no Dark e já tão levando esse pote Já tamo aí com 3500 CV, já caiu 3700 de Dark E galera, na moral, olha isso São muitas bruxas e lançadores empilhado aí Mas essa bomba gigante acabou com o meu ataque galera Essa rainha arqueira aí, treinada nos quartéis milenares não sei da onde Já levou tudo Olha isso galera, essa rainha arqueira level 27 Tá virada no Jirai aí Já capotou, foi tudo, numa flechada só Isso foi o Romeu Ataque, mas não paramos por aqui não O vídeo ainda tá só começando nessa porra Vamos lá, sobrou aí um lançador E a gente vai acelerar o vídeo aí Porque esse lançador já vai morrer que nem saco de bosta Vamos lá galera, vamos continuar pro próximo ataque aí que tá cismado Já troca pra um hip hop Coloca aquela batida cismada Que eu vou narrar esse ataque Oh, mas tá bichão mesmo hein Então vamos lá, eu deixo contigo esse ataque, nóis O golem já foi brotando De bruxas a invasão vai começando As caveiras mais cismadas Representando o poder da gangue Cisma tronca estão cortando o giro e indo pra cima do moleque Os lançadores, que na minha opinião Deveriam se chamar roxudos Qualquer dia criamos um abaixo assinado Estão invandindo junto Metendo pedrada violenta nas defesas inimigas O poder do grande guardião já foi acionado Agora é questão de tempo da destruição ser por completa Dois grupos de tropas estão rolando na vila Um pela esquerda e um pela direita O grupo da direita está com a rainha cismada E o da esquerda com o rei cisma tronca É tanto orgulho desses heróis? Já capotamos o centro de vila Essa vai pros molequinhos Que falaram que lançador não prestava pra nada Capotaram no estilo cisma cisma Vamos lá Eles ainda estão firmes e fortes Metendo pedrada em tudo que tem direito E já estamos aí com 80% nessa parada Agora vocês estão ligados que a rainha do Lucas foi treinada pelos melhores lendários do Clash Ela vai cismadamente precisa E com tudo o que lhe resta de vida Capota o canhão no estilo ninja E nos dá as 3 estrelas pra casa Ficando por aqui nosso ataque muito cisma 100% na cabeça Não esquece lá Se quiser participar do sorteio Tô deixando o Instagram aí na descrição Bom, vamos fortalecer esse vídeo em peso aí A grande cisma tronca tá foda Os últimos vídeos aí cortando giro no like Nunca vi tanto like aqui no canal E é isso aí galera Vocês são foda Valeu aí pelo like Se não deixou, corta giro nesse like aí carai E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo juntos matroncas